José Ramo Zorta pronto simu candidato selo nebe makakara capoio nia e ele saun segunda volta. Mas bem-vindos ao movimento do Tirané, apoio à candidatura da União. Portanto, a democracia não é dinâmica, o que acontece na segunda ronda mais ou antes, contatos acontecem, mas bem-vindos ao Tirané na Aranguma. Presidente e partido CNRT, Kairala Senana Guzmão reforça, se já estou bem-vindo ao candidato Siracelo, nebe makakara que participa e à eleição Presidente da República Segundo Ronde, Ramutu Kho José Ramo Zorta. Ainda tem sempre a aula, análise para a minha sala, a minha dh a cara, a minha dh a cara, a minha dh a futuro. Quando a Cúrdiz a sala não é dh a vida do mundo, a minha dh a aula, a minha dh. no partido, nisso é o lugar de organização, em meu parque de serviço de Puspar, claro, e nunca me levite em cada cliente, em cada mão base, na veja, evite em cada cliente de sarajá-la. Né? 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 Exemindo tudo o que ilegre, durante o processo de toma, agora, a debaixo do processo Eu suponho que nós somos de um dia, um dia, um dia, um dia, um dia. Enquanto o horário do Comissão Nacional foi chegada, foi recadar a eleição segunda ronda. A data eleição se marca e a sua noção recense a fulano abril. Juvenal da Silva, Erta Tele.